Ela começou com 600 seguidores e hoje ela tem mais de 60 mil seguidores. A nossa convidada que traz dicas, que influencia pessoas, a grande influenciadora, La Yara Leone. Querida, é um prazer hoje estar com você aqui tão pertinho de mim, eu que te acompanho há tantos anos. Acompanhei e acompanho o seu crescimento profissional e a gente quer saber tudo. Como é que é a vida de uma influencer? Como é que é esse universo do marketing digital? Como que você chegou até aqui? Como isso é possível? Enfim, a gente quer saber de tudo, mas por onde que a gente começa? Primeiro, quero agradecer pelo convite. Eu estou me sentindo honrada, lisonjeada de estar aqui, seu podcast. E estou na frente da minha maior inspiração, né? É bem diferente de tudo que a gente já fez. A gente fala olhando para a câmera aqui, a gente já fala olhando para você. E eu estou tão à vontade, você já percebeu que eu estou? Eu vi. Eu já sentei no sofá de casa mesmo. Essa é a intenção. Porque aqui você tem que estar de uma maneira tranquila para abrir sua alma. E falando em abrir alma, eu vou contar, você já sabe, mas eu quero reforçar isso. Você é minha grande inspiração. Quando eu comecei na televisão, que eu já tive a oportunidade de ter um programa na TV, eu estudei. Você foi em meu laboratório. Ah! E aí, eu sentei na frente do computador, lembro como se fosse hoje a cena. E eu falei, eu preciso aprender a fazer um programa de televisão. E eu não tinha condições de ter uma equipe, assim como você, desde quando eu te conheci, você já me apresentou. Eu já cheguei, você já tinha todo mundo te ajudando. E você é muito... Você sabe fazer o negócio acontecer. E aquilo ali, para mim, era uma grande inspiração. Eu sentei no computador. Peguei todos os seus programas. Eu assistia no YouTube. Então, eu aprendi o que era uma vinheta de passagem. Quantos segundos que tem que ter cada inserção. E aí, eu vou repetir. Você falava exatamente assim. Programa Lelinha no ar. Programa Lelinha Gentil no ar, agora, para você. Até os seus trejeitos, eu fazia. Eu estudei isso. Que legal! E aí, quanto tempo, quantos segundos tinha que ter uma abertura? Quantos segundos eu tinha que ter a cabeça do programa? Eu fui aprender isso com você. Você não sabe disso, mas estou te contando. Nossa, que legal, não sabia. E aí, eu tenho um script até hoje. Eu vou te mostrar. Eu vou tirar uma foto e vou te mandar. Eu quero, hein? Isso daí tem data. Porque eu guardo todas as minhas conquistas. Isso foi uma grande conquista. Quando eu inaugurei, quando eu lancei meu programa de TV. Eu estava na STZ TV, que é uma televisão regional nossa. Mas na TV Brasil, que é um canal aberto. Era a oportunidade que eu tinha. Eu agarrei com unhas e dentes. E eu estudei você. Foi meu grande laboratório. Então, eu aprendi hoje sobre o programa de TV com você. Obrigada. Olha, eu fico muito, muito feliz. E é legal falar isso, porque as pessoas não falam. Não falam, não falam. E eu te digo mais. Esse ato seu de falar, de contar isso, é um ato de generosidade, de um coração bom. Porque as pessoas pensam, sentem inúmeras coisas, mas elas não falam. E, poxa, que legal isso. Eu estou muito contente de ouvir isso de você. E de saber que, de alguma forma, eu pude te ajudar, né? Ainda que de longe, indiretamente. Não, indiretamente. Porque eu lembro, como se fosse hoje, numa conversa nossa. Porque eu queria muito entrar na TV. E você me deu uma oportunidade. Você falou assim, Laiara, eu tenho um quadro. Existem alguns minutos que eu estou disponibilizando. Acontece isso, isso, isso. Você lembra dessa conversa? Lembro. Na sua produtora? Lembro. E você me falou uma frase que eu e Fernanda sempre repete. Eu falo isso. Eu falo, quem me ensinou isso foi a Linha Gentil. A gente não dá aquilo que a gente vende. É, isso mesmo. E aí, eu trouxe isso para a minha vida e para as redes sociais. Então, hoje, o meu profissionalismo, tem muitas pessoas que me ajudaram. Lelinha Gentil é uma delas. E foi muito engraçado. Lelinha, eu contabilizava o tempo de comerciais. Quantos comerciais que eu tinha que ter entre uma matéria e outra. Isso foi muito real. Quantos segundos que tinha que ter. O que era uma vinheta de passagem? Quando você termina uma matéria que tem que ter. Eu aprendi isso com você. Que legal. Nossa, eu fico muito, muito feliz. Porque você é uma menina que tem muito talento. Você é uma menina boa, de alma boa. E muitas vezes as pessoas, é o que você falou. Elas não têm oportunidade, investimento, equipe. E não é uma coisa simples, né? Então, saber que, de alguma forma, eu pude contribuir. E sei que contribuir, porque você é um sucesso. Você conquistou, vem conquistando e conquistará muito mais ainda. E é muito legal. Quer dizer, você própria foi atrás de buscar, de estudar e aprendeu. Eu aprendi. O primeiro programa que foi ao ar foi eu que editei sozinha. Ah. Sim. Até edição você fazia? Porque eu não tinha recurso. E eu queria muito. E eu aprendi a editar. Meu irmão, ele trabalha, ele mexe muito com isso. E é assim, santo de casa não faz milagre, né, galera? Então, eu pedi as coisas pra ele e não fazia. Mas ele fez uma coisa muito bem feita, que foi a minha vinheta de abertura. Que eu vou mostrar isso. Você vai ver. Eu sinto orgulho da minha trajetória. Porque eu não tinha muito recurso. E eu queria muito. Eu apenas queria. E isso daí bastou pra mim, sabe? E aí eu sentei. Eu até me emociono. Porque eu lembro que eu queria muito aquilo. E eu fui atrás, sabe? E eu sentei. Eu apertava o play. É cheiro de felicidade. Posso falar? Isso. Essa emoção que você tem. Isso é vida. Isso é quem tem alma. Quem tem história, Layara. Sabe? As coisas conquistadas na unha, na garra. Elas geram essa emoção. Que é uma emoção linda. É linda, linda, linda. E aí eu fui. E apertava o play. E fazia. Não, vou fazer igual. Voltava. Eu... Você vai assistir meu primeiro programa. Você vai falar. Gente, é verdade. Eu fiz uma parceria com uma loja de decoração. Porque você sentava numa cadeira. Numa poltrona. E fazia. E eu falei. Eu vou fazer exatamente isso. Porque se ela fez e deu certo. Eu vou reproduzir da minha maneira. É isso mesmo. Está certinha. Eu vou colocar a minha essência nisso. Sim. Deu certo. Então, foi. E foi assim que aconteceu. Eu fiquei dois anos na TV. Não é fácil, Lerinha. Não. Televisão é muito... É difícil. Mas as redes sociais se sobressaíram. E eu conseguia... A televisão me abriu portas. Mas as redes sociais monetizavam aquilo que eu queria. E eu tive um resultado muito maior nas redes sociais. E cada uma sua. Então, assim. A grande escola foi a TV. É. Uma coisa. Não substitui outra. São produtos diferentes. Completamente diferentes. A gente fala assim. Ah, você prefere televisão? Você prefere rede social? Sim. São produtos muito diferentes. Inclusive, o trabalho das duas coisas. São muito diferentes, né? Total. Total. E um complementa o outro. É. Um não anula o outro. Muito pelo contrário. Somam. E multiplicam. Sabe? Sim, sim. A televisão. Eu até hoje estou na televisão. Faço televisão. Eu sou um produto da TV, né? Sim. Inclusive, eu tenho a maior dificuldade nas redes sociais. Porque eu venho da TV. Mas é completamente diferente. A comunicação. Tudo é muito diferente. Sim. E são coisas. São universos paralelos. Eles não são... Existe aí um link. Porque ambos falam de comunicação. Mas é muito diferente. E na televisão, você fala para várias pessoas que podem estar na sala assistindo. Então, você fala vocês. Na rede social, você fala com uma pessoa. Porque você é uma pessoa segurando o telefone. Não são várias pessoas sentadas no sofá, olhando para o celular. A televisão, você consegue conversar com várias pessoas que estão ali sentadas simplesmente assistindo. Então, vocês que estão aí na rede social, é você que está me assistindo. Então, até isso, a gente tem que se atentar, sabe? Para você falar diretamente com aquele público que está te assistindo. E a rede social, eu senti muito mais facilidade. Por isso que eu investi com todas as forças ali. Porque eu estou com o telefone, eu já abro, já vou falando. Eu não tenho papas na língua. Eu não fico... Ah, eu voltei, não gostei. Não, eu coloco ali a minha vida real. Eu evito até de usar filtro no Instagram. É daquele jeito mesmo. Porque existe também, Lelinha, aquela questão da vida que não é tão acessível. É. Eu acho que isso aí eu queria até abordar. E foi bom que você trouxe. Isso é uma coisa que mexe muito comigo, né? Esse dia eu participei de uma pesquisa falando sobre Instagram. em que, quando eles perguntaram, o que você acha? Você acha que o Instagram é legal, é bacana? Eu falei, gente, é legal. Mas também tem muita... Não é mentira. Uma vida irreal. E que aí, eu acho que é muito ruim para as pessoas. Cria uma sensação assim, nossa, minha vida é uma porcaria. Porque olha que vida maravilhosa, né? Principalmente no jovem, né? Eu me pego assim, nossa. Eu estou tanto tempo no mercado. Por que não aconteceu isso comigo? Às vezes é uma coisa tão ilusória. É. É isso que eu acho, assim, que... E como é que você vê isso, Layara? Essa coisa meio ilusória. O Instagram traz muita realidade, muita coisa boa, muita informação. Acesso a qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa. Você vê, todo mundo pode te acessar a hora que quer. Mas o quanto é bom ou não. E o quanto existe aquela pessoa que traz uma vida irreal. É. Eu me pego o tempo todo, conversando comigo mesma. Ó, isso daqui não é tão assim como parece. Eu tento trazer para os meus seguidores a vida mais real possível. Né? Então, todos os momentos ali que eu publico... Porque além dos meus clientes, eu coloco a minha vida profissional. Eu sou uma comunicadora. Então, eu falo dos merchants, que todo mundo já sabe que aquilo ali é uma publi. A gente chama o que é o publi post. E eu tenho a minha vida real. Então, eu evito o máximo fantasiar. É lógico que às vezes a gente até usa a palavra... Eu adoro dar um close, né? Você vai aproveitar. Né? Eu saído de um jato. Mas aquele jato não é meu. É da empresa que eu trabalho. Eu vivi e vivo isso. Mas eu sempre mostro o outro lado da moeda. E às vezes eu fico me pegando. Também entrando nessa vida da ilusão, sabe? Então, é um exercício constante. E a gente tem que tomar muito cuidado. É, porque assim, no universo de influencers, o que a gente nota muito? Pessoas que conquistaram, pessoas que têm um nicho específico. Até depois quero falar disso, né? De que nicho que você veio e onde você está hoje. E existem influencers que algumas vezes eu fiquei analisando. Falei, gente, mas por que ela tem tanto seguidor? É porque ela é uma socialite. Já era. Então, assim, o jato, o helicóptero, a mansão. É uma coisa que faz parte da vida da pessoa. Do contexto. Né? Do contexto dela. E aí as pessoas seguem aquela pessoa só para ver a vida que ela tem. É isso? É isso. E quando eu descobri que o influenciador digital era a menina rica que mostrava a bolsa cara que ela usava. E eu já estava já inserida no contexto há muito tempo. Remando no meio do oceano sozinha, né? Eu falava, gente, é isso aí que é ser influenciador digital? Mas, na verdade, eu sou vendedora. Será que eu estou no lugar errado? Porque eu sou uma grande vendedora. Então, eu uso isso a meu favor. Mas, na realidade, Lelinha, quem começou com uma influenciadora digital, as primeiras grandes influencers, isso há nove... Vamos falar quando eu comecei. Vai fazer nove anos esse ano que eu sou influenciadora. Eu seguia a Tássia Naves, que é uma grande referência. Mas ela já vem de uma família, não tirando o mérito dela de onde ela está hoje. Ela já vem de uma família de posse. Então, ela já vivenciava o que ela mostra hoje. E aí, eu descobri que o influenciador... Só que eu já estava envergulhada no contexto. Que o influenciador é a menina rica que mostrava as compras. Hoje, a gente chama de um box, né? Ah, eu recebi do meu box, que eu fui na Louis Vuitton, comprei minha bolsa nova, minha Gucci e tal. Isso daí era o que acontecia. Aí, a profissão foi virando profissão, né? Foi realmente... Aí, hoje, nós somos influenciadores, porque a gente acaba vendendo e influenciando. Mas a realidade, antigamente, era essa. Começou assim? Começou. E aí, eu falava, acho que eu estou no lugar errado. O que eu estou fazendo aqui? Porque essa daqui não é minha vida. Aí, já era tarde. Já tinha me envergulhado. Já estava lá. Já estava no meio do oceano, tinha que nadar. Não tinha escolha. Estou lá no oceano azul, estou remando sozinha lá, mas estou... Agora, me diz uma coisa. Qual que é a sua opinião? O que você pensa? Como é que você vê esse universo em que as pessoas querem seguir uma pessoa? Não vamos colocar o nome de influencer. Vamos falar que é uma pessoa. Ela quer seguir uma pessoa porque ela tem posses, porque ela tem condição, porque ela tem uma vida legal e bonita. O que está na mente do seguidor? Você tem uma noção disso? Eu acredito que é a identificação. Primeiro que a gente se inspira. Por que eu sigo a Lelinha? Poxa, é uma inspiração para mim. E ela conseguiu, eu também posso. Eu vou fazer do meu jeito e vou trilhar o caminho. Ela fez isso, deu certo? Não, eu vou me inspirar. Então, tem a inspiração. Eu acredito muito nisso, porque eu também desenvolvo isso com outras pessoas. E tem também aquela, sabe quando dá match? Nossa, ela é tão real. Não, ela é gente como a gente. Então, tem isso também. A identificação do público, que é onde a gente chega no nicho, né? Então, assim, tem muita gente que te segue, que assiste teu programa, que se me assistir vai falar Que menina louca. Porque tem muita distância. Porque o teu nicho é um, o meu é outro. Mas pode ser que no meio aconteça da gente ter um público muito igual. Por isso, é onde entra também, Lelinha, a questão de tem para todo mundo. É, tem para todo mundo. Isso é fato. Porque quem se identifica com o teu conteúdo, muitas vezes não se identifica com o meu. Então, eu tenho um público, você tem outro. Não, e mais, às vezes não é nem de se identificar. É consumo mesmo. A gente não consome só uma coisa. Você não, não é porque você gosta de batata que você não vai comer o tomate. Eu quero comer batata, eu quero comer tomate. Eu uso batom, eu gosto de batom. Eu gosto do batom vermelho, eu gosto do rosa, eu gosto do bege. Você consome muitas coisas. E você pode se identificar com muitas coisas. Agora, dentro dessas coisas, vamos falar um pouquinho de nicho, né? Você começou o teu universo no universo plus. Sim, você lembra o primeiro vídeo que nós gravamos até na loja da sua mãe e da sua irmã? Falando que lá tinha algumas peças plus e nós falamos sobre moda. Eu tinha até um quadro na moda no seu programa. É verdade. Nós temos e tem isso registrado no YouTube. Eu falava muito porque eu queria entrar, de alguma forma, nas redes e ser conhecida por algo. Como eu sempre fui gorda, uma criança gorda, sofri bullying a vida toda na escola. O que eu poderia falar na rede social, ou na televisão, ou de alguma forma, que chamasse atenção? Eu precisava de um assunto e eu trouxe o meu resgate da autoestima. Então, eu comecei falando sobre o universo plus size. Porque é algo que eu vivenciei e vivencio até hoje. Você vivencia até hoje? Eu não sofro mais preconceito, mas eu falo com o universo plus size. Então, eu estou muito inserida no contexto. Eu pertenço a essa comunidade. É o meu momento de fala. Sim. Então, eu falo com propriedade. Então, eu precisava de um nicho para falar. Porque também, se você fala de tudo, é igual a gente estava conversando mais cedo. O arquiteto que faz tudo é muito clínico geral. Você tem que ser muito bom em alguma coisa. Você pode saber de tudo, mas em alguma coisa você tem que ser muito bom. E aí, o universo plus size foi quando eu despertei essa parte da comunicação em mim no universo plus size. Então, eu falava nas redes sociais inicialmente sobre a minha experiência de resgate da minha autoestima. Que foi num curso de liderança, que é o Mastermind, que eu sou grata até hoje. Esse treinamento em 2014 foi quando virou a minha chave. Foi lá nesse treinamento que eu decidi abrir um blog. Eu escrevia no blog. Eu tinha lá. Era leone.com.br. Então, era o meu diário das minhas experiências, que eu não encontrava roupa. Tinha alguma loja que dava certo, aí eu compartilhava lá. Então, foi onde tudo começou. Hoje, por essa facilidade de comunicação, eu me transformei numa comunicadora. Então, você tem uma empresa, mas você não quer aparecer. Você nem sabe aparecer. Você não sabe fazer isso. Me contrate. Eu vou colocar o teu produto na cara do gol. E a gente tem duas formas. Como eu estou comunicadora e como influenciadora. Meu público pode querer o teu produto. E aí, foi onde eu cheguei hoje. E me conta uma coisa. Nessa história toda de Layara, que você falou que desde criança você tem a questão do problema de peso. Problema, não. Não vamos falar problema, porque o peso, às vezes, não é um problema. E é justamente isso que eu quero falar. Ele é um problema. Ele não é um problema. O quanto você sofreu e em que momento, Layara, você deu esse pulo do gato, né? Você falou aqui que foi quando você fez esse treinamento. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do seu eu. Quando que você... Que jeito que você se libertou? O problema está mais dentro da gente do que a gente imagina. Então, eu não me aceitava. Quando eu me aceitei, eu libertei. Então, hoje não é um problema. Mas como se aceitar? Ó, é uma dose diária. Mas é, os padrões de beleza, tem que ser magra, magra, magra. Hoje está muito mais palpável essa aceitação. Porque nós temos pessoas que nos inspiram. Eu acredito que a minha maneira de conduzir nas redes sociais, eu inspiro muitas mulheres que... Opa, a Layara se aceitou. Opa, ela usa um cropped, ela usa a barriga de fora. Ela não está nem aí. Posso falar palavrão? Pode. Ela ligou o pôde-se. E aí, ela começa o processo. Eu também tive essas pessoas na minha vida. Entendi. E você é uma mulher linda. Quer dizer, a questão do peso, você é muito magra, você é mais ou menos... Não tem nada a ver com beleza. Nada a ver. Beleza, vaidade. Você é uma menina linda. Mas eu acho que essa coisa da vaidade também, de você se cuidar, de se cuidar do seu cabelo, de ter uma maquiagem, tudo isso é importante também. Porque às vezes a pessoa também, ela está fora do peso e se larga total, né? Não, aí quer fazer, quer milagre, gente. E aí foi onde tudo começou e eu comecei a me interessar por outros conteúdos, né? Porque também é assim, ó. Diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. E você realmente é a média das pessoas que você convive. E aí eu comecei a encontrar pessoas nas redes sociais mesmo. Quando eu comecei, era terra de ninguém, não tinha nada, né? Não tinha nada. Nossa, nove anos atrás. Poucas pessoas faziam isso, mas essas poucas pessoas me inspiraram muito. Então, tinha uma influenciadora plus size, não era nem influenciadora, era... Eu comecei pensando nos concursos do Miss Plus Size, porque muitas mulheres maravilhosas, que inspiravam outras, não tinha essa coisa da influência tanto. E aí eu via que ela se aceitava, que ela usava um biquíni. Eu comecei a ir por esse caminho, foi onde aconteceu a minha auto-setação. Eu não consigo hoje falar assim, ó, foi nesse momento, mas foi nesse período. Entendi, foi um crescente, um histórico, né? E aí eu falei, poxa, eu posso me aceitar desse jeito, tenho roupa que me serve, que eu vou ficar melhor. E aí foi. E aí você vai ficando mais bonita e mais dona de si todos os dias. Agora, Laiara, você falou muito aqui em inspiração. E você teve um momento em que teve pessoas que te inspiraram. Sim. A pessoa que te inspira é diferente da pessoa que te ajuda de fato. Fala, vem cá, que eu vou te mostrar isso e aquilo. Como é que esse universo digital, entre as influências, porque é assim, e a gente vê que existe, inclusive, uma comunidade de influências que se juntam, que fazem, etc. Ninguém ajuda ninguém. É real, alguém ajuda. Mentira, ninguém ajuda ninguém. É você e você. Acabou. As pessoas não compartilham nem um media kit, por exemplo. Para você ter uma base quanto custa o trabalho de outras pessoas. Porque, às vezes, a gente acaba se atrapalhando. Sim. Eu não sei como é isso no universo da televisão, Lelinha. Mas, por exemplo, quanto um influenciador cobra para fazer uma pub? Então, né? Às vezes, você cobra muito e a outra cobra muito baixo. E aí fica uma coisa desequilibrada. Isso é uma dificuldade entre a gente. Essa coisa de precificar, eu imagino que é difícil. A televisão, existe um padrão, sim, de... É uma coisa mais matemática, né? Lógico que você tem aquela coisa de vender a imagem. Eu quero estar... Quanto custa estar com o Luciano Huck ou com a Mauri Júnior ou com... Enfim, né? Cada um tem o seu valor agregado mediante a sua posição, frente ao público. Existe isso. Mas existe uma precificação real. Assim, quanto custa o minuto? Então, a emissora custa X, a produção custa Y, vezes a minutagem, dividido... Enfim, você tem um número lá que chegou no preço do minuto. Sim. Matematicamente. Agora, realmente, quanto... Como é que é essa coisa de precificar a tua voz no sentido de... Ó, tô aqui, isso aqui é legal. Hoje, eu sou muito bem resolvida nisso. Mas nunca ninguém... Tudo que eu aprendi foi caindo, levantando, caindo, levantando. Fernando, meu marido, me ajuda muito nessa parte. Então, a gente vai juntos, a gente vai... Olha, não sei, talvez a gente pode ajustar isso, aquilo. Mas nunca ninguém chegou em mim, quem já estava no mercado... Olha, Laera, vai por esse caminho. E posso te falar, Lelinha, eu faço isso. É, você, a gente vê, você é uma menina de... Por isso que eu te falei no começo... Eu não tenho medo. Não é medo, é generosidade. E outra coisa, eu sei quem eu sou. É o coração generoso. Eu sei quem eu sou. Eu não tenho medo de apresentar um cliente que eu tô atendendo pra uma outra amiga influenciadora. Porque eu sei... Mas eu nem sempre foi assim. Eu já fui a pessoa que ficava com receio. E isso é falta de maturidade também. Eu acho que é falta de vivência. Sabe? Porque você vai vivendo e você vai aprendendo. Eu vou dar um exemplo aqui pra você. Que talvez eu te ajude e ajude também quem tá ouvindo a gente. A melhor maneira de você mostrar que você sabe alguma coisa e que você domina é você contando pro outro. Eu tô fazendo um curso agora de tráfego. Porque agora eu tô nesse universo de tráfego e inteligência artificial. Meu Deus, até medo. Quando a gente falar de inteligência artificial dá medo. É muito louco. É muito louco. Mas enfim, hoje não é o nosso foco. E, menina, esse rapaz que eu tô fazendo o curso, ele tem uma expertise violenta no assunto. O que ele passa? Ele passa tudo. Faça isso, faça isso. Entre nessa ferramenta. Gente, ele passa tudo. Bom, depois de cinco dias de curso que eu tô fazendo com ele, você sabe qual que é a minha sensação? Eu quero mais. Se ele hoje me vender um curso, seja o preço que for, eu compro. Eu pago porque eu vi que ele sabe. E é o seguinte, na hora que você chega e fala, ó, deixa eu te contar, é assim que funciona. E você tem know-how, você tem o poder daquilo. O que importa, né? Pelo contrário, é aí que as pessoas veem o quanto realmente você sabe. Exatamente. Inclusive, depois eu quero fazer esse curso, tá? Você já me vendeu. Já te vendi ele. É uma coisa muito real. Quanto mais você ensina, mais você aprende, mais know-how você tem. E não tem problema em você passar aquilo que realmente deu certo pra você. Não, nenhum. É muito egoísmo na nossa parte isso. E infelizmente as pessoas ainda têm a cabeça muito pequena pra isso, tá? Eu sofro com isso. Eu tenho até receio de conversar com amigas influenciadoras que desenvolvem o mesmo trabalho com pouquíssimas mãos. Ali a gente coloca na palma dessa mão. Assim, eu tenho um grupo de mais de 70 influenciadores. A gente faz muitas ações em comum. Ali a gente troca experiências, mas é na palma dessa mão aqui que eu vou colocar. Não preenche a mão. Pessoas que eu consigo conversar abertamente sobre um cliente, sobre um valor, pedir ajuda. Que difícil isso. É muito difícil. E eu faço questão. Inclusive, vou lançar. Já estou até fazendo esse compromisso publicamente. Vai sair aí alguns spoilers. Eu estou lançando meu curso de influenciadores digitais. Eu faço questão de ajudar outras mulheres, outras meninas, outras pessoas que queiram estar na rede social. Porque algum dia alguém me ajudou. É, isso mesmo. Então, vou passar o que eu sei. E eu passo tudo. Inclusive, até mensagem. Ah, eu queria falar com aquele cliente. O que você acha? Eu digito a mensagem pra pessoa. Isso eu já fiz várias vezes. Coloco, faço, esquento o contato. Passo o telefone da pessoa com quem decide. Ó, você vai falar com tal pessoa. Pode falar em meu nome. Eu não tenho problema nenhum. Até mesmo porque eu sei quem eu sou. Ninguém faz aquilo que eu faço. Só eu faço o que eu faço. É, e outra, é uma coisa muito pessoal. Se aquela empresa, se aquele público gosta da Layara, é a Layara, gente. E já acabou. Acabou. Não tem outra pessoa que vai entrar. E quando a gente é muito segura, no profissionalismo principalmente, daquilo que a gente faz, eu tenho certeza que eu sou boa naquilo que eu faço. Não existe ninguém que faça melhor do que eu. Porque eu faço, aquilo que eu faço, só eu domino. Exatamente. Faz diferente. Faz diferente. Não, e se alguém quiser fazer igual, também não consegue. Lelinha, eu não tô falando que eu copiei. Eu sentei no sofá, até a frase, eu vou falar o jeito que você fazia. Programa, Lelinha Gentil no ar, agora pra você. É isso. Você fazia. Faz um favor. Olha a Lelinha aqui naquela câmera. Agora. Programa, Lelinha Gentil no ar, agora pra você. E hoje nós vamos falar sobre isso. E acabou. Era assim. Gente, amei, Layara. Até o seu jeito de piscar, eu contabilizei isso. Isso é muito legal. É muito legal. Eu divido essa conduta com você, porque eu tenho muito isso, sabe? Eu nunca tive medo, muito pelo contrário. É muito gostoso você ajudar alguém. Eu acho que é até assim, é um elogio. Na hora que você chega e a pessoa quer saber como é que você fez, como é que você faz, e a pessoa fala, poxa, tá dando certo o que eu fiz, tá legal. É muito gostoso. É muito gostoso. É muito gostoso. Mas é muito raro de encontrar realmente. E eu te perguntei, porque eu sempre tive essa questão assim, né? Ninguém. Ali no Instagram, todas juntas, brindando, lindo e maravilhoso. E como é que é? Porque na TV é assim também, Layara. Ah, imagina. É, a televisão também é assim. Eu te confesso que ao longo dessa carreira, que eu tenho uma carreira aí de mais de 15 anos, é uma carreira meio solitária. É solitária? Isso. É uma carreira solitária. Falou a palavra, solitária. É. E você vai precisando ficar só para se proteger. E eu me lembro, eu nunca me esqueço, que quando eu fui, porque eu comecei na TV fechada e depois eu fui para a rede aberta, que eu fui para a Band. E aí rolou aquele buchicho, nossa, Lelinha vai para a Band, Lelinha vai para a Band. E eu não me esqueço, eu fui num encontro, tinha uma coletiva de imprensa, e eu fui para essa coletiva de imprensa, e um colega da área se aproximou de mim e falou assim para mim, nossa, você está indo para a Band? Eu falei, estou. Aí ele esticou a mão assim, eu achei que ele ia me dar parabéns, né? Eu estiquei a mão para ele. Ele falou assim, hoje você começa, você inicia o seu fim. Tudo que você ganhar, você vai gastar dando, pagando, indo. Tudo que você ganhar vai para a emissora. Gente, aquilo foi um balde de água gelada. Ele falou, tudo que você conquistou vai por água abaixo, tudo que você ganhar daqui para frente vai para a emissora. Pelo amor de Deus. Parabéns. Gente, a minha mão é esticada assim, eu até amoleci assim, voltei para trás e falei, meu Deus do céu. Eu pensei, gente, Deus me abençoe, Deus me abençoe, Deus me abençoe, nossa senhora joga o manto azul sobre mim. Porque eu vou te dizer, isso é muito legal, viu, Layara? Leva isso para a sua vida, e quem estiver ouvindo a gente, leva para a vida. Mentaliza, mentaliza, pede proteção, pede proteção. Senhor, olha por mim, joga um manto sobre mim e me protege. Porque isso aí é forte, é forte. E o mundo é isso. É isso. E sabe o que acontece, Leninha? A maldade das pessoas, às vezes, faz até inconsciente, tá? É. Porque eu me recuso a acreditar que as pessoas sejam tão maldosas. E são. A gente sabe que são. Mas é muito ego. A nossa profissão traz muito ego. E assim, sem, sem, né? Eu também tenho isso. A gente tem. É, mas eu acho que existe uma coisa de generosidade. Eu uso essa palavra porque eu acho que ela, uma coisa é o ego, é a vaidade. De querer aparecer, de querer estar na frente. Outra coisa é a generosidade, assim, né? Não é porque a sua estrela brilha que a minha precisa ser apagada. Com certeza. Dá pra ter duas estrelas brilhando, sabe? Não tem essa necessidade. Agora, vamos falar um pouquinho agora que a gente falou de sonho, né? Você foi pra área digital, você foi indo pra televisão, foi vendo que o mercado da internet era um mercado que você se identificava mais. E como que foi esse crescente? Porque assim, você saiu, você tinha 600 seguidores, que era ali uma página comum. 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 Minha vida. Comum. E são nove anos de trabalho, então lógico que tem um histórico, mas já há muitos anos você conquistou o status, digamos assim. Não é nem o status que eu poderia dizer, você conquistou a carreira de influência. Sim. Como é que foi isso? Como é que é esse crescente, né? Você até falou do curso que você vai trazer pra ensinar as pessoas. Como que se conquista seguidores? Como é que são esses seguidores? Como é que é isso? Ó, a gente identifica o público, né? Nós vamos falando o tempo todo com aquelas pessoas e as coisas vão acontecendo. A crescente, hoje, tá mais rápido. Eu até acho que eu tenho poucos seguidores pela quantidade de tempo que eu tenho, né? De carreira. Mas são, eu tenho ali diamantes. Porque eu sei que meu público é muito fiel. Hoje é muito mais rápido. Você vê que tem pessoas que começaram, em um ano, dois anos, tem 300 mil seguidores. Quase um milhão de seguidores. Então... A velocidade hoje tá muito mais, assim, é absurda. Porque vídeos viralizam, né? Assuntos polêmicos surgem. Eu tô ainda, até assim, numa base pequena perto de muitas pessoas que já começaram depois de mim. Só que é um público, eu falo, é diamante mesmo. Esse público é bem lapidado. Eu tenho um público que converte muito. Que é o que importa. É o que importa. Porque hoje em dia, gente, inclusive as grandes empresas, elas querem saber dessa coisa da conversão. Não adianta você ter um milhão de seguidores que não converte. Mas eu tive tanta dificuldade no início, Lelinha. Porque imagina, você como uma empresa, você tem uma empresa de paisagismo. Tô olhando aqui pras plantas. Você quer anunciar alguma coisa. Aí chega a Layara com 60 mil seguidores. Chega a Lelinha com 200 mil. Você não entende de rede social, você não entende nada. Quem é a primeira pessoa que você quer dar atenção? No primeiro momento, 200 mil seguidores. Mas pode ser que seja comprado. Sim, que é outro assunto que eu quero abordar. Como é que você sabe que é verdade e que é mentira? E aí, essa pessoa tem facilidade pra entrar. Mas não garante permanência. Sim. Eu tenho dificuldade pra entrar por conta de números. E é muita vaidade, sabe? Essa questão dos números. É vaidade pura. É vaidade pura. Eu me pego nisso, tá? É vaidade pura. Por conta da competição. Mas a minha permanência de resultado é maior do que a da Lelinha, que tem 200 mil seguidores. É. Mas é mais difícil a entrada. É, ainda é. É, mas hoje... Porque mudou muito. Você falou, por exemplo, hoje em dia as pessoas crescem muito rápido. Tem vídeos que viralizam, etc e tal. Mas tem muita empresa que já sabe disso, né? Já sabe disso. Tá muito em evidência. Mas eu vivo me pegando, respondendo uma pergunta que me dá um ranço. Ah, você é influenciadora digital? Quanto seguidor você tem? É a primeira coisa que eles perguntam. Quando fala do digital. Mas eu acho que a gente que tá mais pra trás um pouquinho, não é? Porque existem hoje grandes empresas que eles, inclusive, vão atrás do que eles chamam de nano... Nano influenciadores. Nano influenciadores. Micro influenciadores, nano... Micro influenciadores, micro, pequenininhos. Sim. Que é gente que tem uma conversão absurda. Às vezes a pessoa tem assim, 5 mil seguidores... Converte mais do que o grandão. E converte mais do que o grande. Porque o público é bem específico. É um público... Fiel mesmo. É. E quem tem maior quantidade de seguidores, o engajamento é muito menor. Porque fala macro. Então, isso aí, às vezes eu olho esses números na internet. Por exemplo, você pega assim, né? O cara tem um milhão de seguidores. Fala com o Brasil inteiro. Ok. Aí você vai lá no Reels dele. Ele tem Reels lá com 16 mil, 20 mil. É bastante. Mas não pra quem tem um milhão de seguidores. Pois é. Mas como é que é isso? É o Instagram que não entrega? Ó. Agora vamos misturar a nossa conversa. Acho que a gente não precisa falar só de Instagram ou só de seguidores. Vamos falar de tudo junto. O Instagram entrega. Entrega. É uma plataforma confiável? Entrega. Eu acredito que entrega muito. Eu vejo pelos resultados e as conversões que eu tenho com os meus clientes. Mas suponhamos, ó. Eu... O que adianta, Lelinha? Eu ter um vídeo viralizado no Brasil. E eu fazer propaganda das lojas de Ribeirão Preto. É. Não adianta nada. É só números. O que adianta eu viralizar um vídeo brincando com o Fernando, vai? Ou com as minhas cachorras. Sendo que o meu nicho é outro. E aí vem gente de tudo quanto é... Isso é bagunça o nosso algoritmo de uma forma muito grande. Por isso que os grandes cursos de Instagram falam... Defina um nicho. Não seja... Que nem eu. Eu dou dicas de tudo. Eu sou uma grande vendedora na rede social. Mas as grandes contas que viralizam muito... Elas sempre falam de um assunto específico só. Por exemplo, você cria um Instagram e fala só sobre a decora. Só sobre o programa. Só sobre a arquitetura. Você não vai falar mais sobre nada. Só sobre isso. Então aí você acaba viralizando nesse nicho. Quem vai anunciar com você? As empresas que fazem aquilo. Quem que tá buscando a Lelinha nesse nicho? Ah, eu tô reconstruindo. Eu tô reformando. Então aí é muito específico o nicho. Eu viralizar... Eu vou falar de... Eu quero, óbvio, que eu quero ter 3 milhões de seguidores. 5 milhões. Eu me vejo nesse patamar. Mas eu já saio dessa coisa bairrista. E aí eu vou estar... Falou sobre o quê? Só sobre a Layara Leone? Que a vida dela é muito maravilhosa? Hoje é difícil pra mim. Até me ver nesse contexto. Porque eu falo das pessoas. Apesar de ter... Hoje eu tenho mais empresas nacionais do que locais. Ah, é? É. Hoje... Vamos falar de nacional. Eu atendo a Gota Dourado. Sou embaixadora nacional. Viajo com a marca do Brasil todo. Faço o Tragaz. Nacional. Então, todo mundo, qualquer lugar do Brasil que me assiste e gostaria de comprar um botijão de gás com desconto. Meu desconto vai conseguir. Que legal. Parabéns. Você merece muito. Tem várias empresas assim. Você merece muito. Nacionais, sabe? Que eu atendo. O que mais, seu Fernando? Cadê a minha equipe? Magazine Luiza. Eu faço Brasil. Mas o foco todo são as 7 lojas. Eu faço as 7 lojas de Ribeirão Preto. Né? Mas eu falo com o Brasil. Quem quiser comprar lá na Bahia, que... Meu seguidor da Bahia. Quantos seguidores da Bahia que me assistem? Às vezes eu tô falando de uma oferta aqui em Ribeirão. Mas compra e envia pra lá. Metamorfose, que tem 18 lojas espalhadas pelo Brasil. Então, assim, hoje eu atendo mais empresas nacionais do que as empresas. Você tá vendo? Olha que legal a trajetória. É. É uma trajetória linda. E a gente vê que ela é real. Sim. Já que a gente também tá falando de tanta coisa irreal. Agora, como é que são essas questões dos números do Instagram? Eles são reais? Eu vou falar do meu. Meus números são extremamente reais. Eu dou relatório pros meus clientes. Não tenho vergonha de mostrar que não foi tão bom aquela publicação. Não tenho medo. Porque a gente fica naquela questão dos números que tem que ser absurdo. É, isso aí... Mas eu vou confessar uma coisa. Acho que eu nunca falei isso aqui abertamente. Falo pra quem me pergunta. Quando eu tinha 20 mil seguidores, e aí eu comecei a ver que um monte de gente... Eu não saía desses 20 mil e tal. Eu participei de um sorteio. Que de 20... Eu ganhei 25 mil seguidores só no sorteio. Ah? É. Foi... Hoje, você compra seguidores numa... Assim... Você piscou, você coloca lá 200 mil seguidores. Isso é real. É. Mas é muito ego. Não, e acaba com o... Algoritmo. Com o algoritmo, né? E aí, o que eu fiz? Quando eu tinha 20 mil seguidores, eu participei de um... Eu descobri. Ai, descobri agora. Nossa, descobri. A galinha dos ovos de ouro. Vou participar desse sorteio e vou ficar famosa. Não, a minha cabeça era assim, tá? Eu participei de um sorteio, quando eu tinha 20 mil seguidores. Eu precisava aumentar seguidor, porque eu chegava na loja e ninguém me contratava, porque eu tinha pouco seguidor perto das outras meninas. Aí, eu descobri que as famosas faziam sorteios. MC Mirella, nem conhecia na época. Depois eu vi que ela participou da Fazenda. Antes dela participar da Fazenda, uma funkeira, lançou um sorteio pra pequenos influenciadores ou lojas que queriam aumentar o número de seguidores. De um silicone, um sorteio de um silicone. A pessoa escolheu, ou ela recebia a cirurgia, ou o dinheiro. Acho que dava 18 mil reais. Eu paguei 750 reais pra entrar nesse sorteio. E ela falava durante uma semana no Instagram dela. Ó, tá rolando sorteio, ficava lá. Todo mundo que participava tinha que seguir o arroba das pessoas que patrocinaram esse sorteio. Então, tinha assim, uns 60 arroba. O meu tava lá no meio. Em uma semana, eu ganhei 25 mil seguidores. Mas, assim, de um dia pro outro, eu já tinha ganhado 5. Todo dia subia tantos mil seguidores. Quando aconteceu o sorteio... E eu tava achando que eu tava muito maravilhosa. Quando terminou o sorteio, todo mundo que tá acostumado... É uma gangue também, né? O povo só vai pra participar do sorteio. Saiu todo mundo do meu Instagram. E eu falava assim, gente, tô perdendo seguidor. Larinha, até hoje eu tenho débito e crédito? Todo dia eu perco o seguidor. É, mas, gente, eu ia justamente perguntar isso. Isso é muito engraçado, Alayara. Porque a pessoa vai lá... Porque é o seguinte, esse seguidor que tá ali no interesse, né? Digamos assim, vamos usar esse termo. Ele tá ali só pra ganhar aquilo. Ele não tem interesse no teu conteúdo. Por isso que não é legal, às vezes, viralizar errado. Aí você viraliza um vídeo errado. Isso pode causar o seu fracasso, sabia? Sim. Agora, por que que tem vídeo? Que, sei lá, que você posta. Que tem 40 mil views. E o outro tem mil. E aí depois o outro tem mil. É uma coisa assim, ó. Às vezes eu faço vídeo com a minha equipe. Porque hoje eu tenho uma equipe que trabalha comigo. Então, eu sou muito chata nisso. Eu quero vídeo profissional. Eu quero entregar o melhor pro meu cliente. Aí eu faço o melhor vídeo. De repente, eu quero dar só uma brincadinha lá no Instagram. Filmei, eu vou dar um exemplo. Fiz um mega de um vídeo pro Magazine Luiza numa campanha lá. Aí eu viajava no final de semana. Postei um meme. Eu e o Fernando, ele dirigindo. E eu comendo uma marmita. Que eu parei no grau. Achei caro o café. E fui lá na parte dos caminhoneiros. Comprei uma marmita. E postei isso. E o tema era... Também tem as CTAs, né? Que são as call to action. Aí eu fiz uma CTA legal, que era... Café da manhã no grau, tanto. Comendo marmita de caminhoneiro, 21 reais. Aquele vídeo foi um sucesso. E é uma bobeira. E aí o vídeo super elaborado do Magazine Luiza que eu fiz. Foi nada. E aquele vídeo lá, então assim... É inexplicável. Agora, aí eu consigo até assim... Eu acho que tem mais explicação. Porque aí é uma publi. E aí é a tua vida. E aí as pessoas querem consumir a vida. Não querem a publi, né? Agora, vamos falar de dois vídeos de publi. Um tem 40 mil, o outro tem mil. Como é que você explica? Na sua experiência. O momento que a pessoa está vivendo... Às vezes uma campanha muito surreal, que você jogou ali e deu certo. E as pessoas... Nossa! A Aira publicou ali... Vou falar do Magazine Luiza. Ah, o celular estava de dois mil, foi por 999. Aí você mexe naquela sensação do consumidor que ele precisa daquilo. E uma publi que você faz de um sofá. Porque às vezes a pessoa não está tão interessada naquilo. Eu acredito que seja o interesse do momento. É o interesse do momento. Agora, você foi então num crescente, participou de sorteio. Mas você acredita então que o teu crescimento de seguidor... Para quem está nos ouvindo... Porque tem gente aí que está ouvindo a gente e fala... Ah, eu quero mais seguidor. Eu quero mais seguidor. Saiam disso. O recado é esse. Não se apeguem a isso. Façam uma base sólida e construam os diamantes. Porque é aquele seguidor diamante que vai fazer você crescer cada vez mais. Trazendo resultado. Contra números não há argumentos. Isso daí é algo que eu levo para a minha vida. Então, não adianta você fazer um mega vídeo, ter várias visualizações, mas você não trazer o resultado para o cliente. Lelinha, fala para mim, por que a pessoa anuncia com você na televisão? É, a pessoa... Primeiro com a Lelinha, porque quer a Lelinha, né? E depois? E depois, visibilidade. Visibilidade para vender mais. Todo mundo quer vender mais. Se você fizer o funil... Lança aí, você vai vender mais. O funil? Vamos lá, no fundo do funil. As pessoas querem, lógico, aparecer. É glamuroso e tal, tal, tal. Nossa, estou do lado da Lelinha, a Lelinha tem um know-how incrível e tal. Mas aí eu... Ah, o objetivo final é vender. Vender mais. O objetivo final é vender. Para que você vai fazer anúncio com um cara que tem um milhão de seguidores? Porque ele é muito famoso, mas o fundo do funil não é o seu que você quer. É, está certíssima. É isso. No fundo é isso. É venda, é trazer resultado. 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 Porque quando a gente fala de venda, tudo é venda, né? Tudo. É até imagem. Você fala assim, ah, não tem nenhum produto. Tem, sim. Você é o quê? Prestador de serviço? Você é advogado? Tem que se vender. Tem. Você é o quê? Você é influencer? Tem que se vender. Tudo é venda. É. Então, na verdade, esse é o grande objetivo. Agora, por exemplo, Layara, né? Eu até vou fazer uma comparação aqui comigo, porque você falou assim, eu vendo tudo. Eu sou uma grande vendedora. Eu sinto assim, eu também, né? Eu tenho, por exemplo, eu tenho um know-how muito grande na área de arquitetura, bombeia, explodindo essa área, que eu amo de paixão, mas eu também tenho lá o meu quadro de moda, que eu trago há muitos anos, meu quadro de saúde, que eu acho super legal. Inclusive, no podcast, eu tenho lançado muitos temas, né? Eu tenho o tema Histórias que Inspiram, eu tenho saúde, eu tenho a Marketing Digital e Tecnologia. São vários temas, porque eu, na verdade, eu sou uma apresentadora. Sim. Eu sou a pessoa que faz a ponte entre uma pessoa e o público. Sim. É esse o meu trabalho, é isso que eu faço. Eu não venho aqui trazer o conteúdo muitas vezes, e sim fazer a ponte entre o convidado e quem está nos ouvindo, nos assistindo. E aí, a gente, como comunicadora, como vendedora, abre o leque. Sim. E eu acho que isso é muito legal, porque se você tem uma pessoa que você gosta e confia, poxa, vamos lá, vamos ver o que ela tem, né? Porque ninguém vive de uma coisa só. Como é que é isso em relação a essa coisa nichada? Ó, eu só falo nas minhas redes sociais daquilo que eu uso, que eu já tive experiência, daquilo que eu acredito. Primeiro eu, eu como influenciadora, e existe uma diferença. É aí que está, da influenciadora para a apresentadora. Porque você vai usar a tua imagem para falar daquele produto ali para aquela pessoa. A influenciadora, ela precisa vivenciar, de fato, aquilo. Ela precisa ter tido experiência para passar para o seguidor, senão não tem veracidade. E as pessoas compram aquilo que eu falo, porque essa água está gostosa, pode tomar. Mas eu já tomei essa água antes. Essa roupa tem o tecido dele gostoso, mas eu já usei ele antes. Então, o grande lance, né, está aí. Para mim, é esse aí, eu só falo daquilo que eu acredito, eu comunico aquilo que eu gosto, eu não anuncio o que eu não usei, o que eu não atesto, o que tem assinatura. A assinatura, Laera Leone, hoje, é muito importante. Não, a Laera falou, então eu vou comprar. Ela usou, deu certo, eu vou fazer. É praticamente isso. Agora, Laera, e lá para frente, o futuro, como é que você vê essa questão da internet, né? Que caminho que você acha que vai tomar? Como é que você vê o futuro das redes sociais? Olha, a inteligência artificial está com tudo, né? Eu tenho até medo do que pode vir. É assustador. É assustador. Mas pensando assim, vamos pensar aqui no nosso cenário. Eu penso muito, até converso bastante com o Fernando sobre isso. Será que vai existir a influenciadora digital daqui uns 10 anos? Como será que vai ser, né? Porque mudou tanto. Eu lembro da minha época, quando eu comecei a ter o contato com a rede social, era os sites, né? A gente tinha os chats. Aí depois veio o ICQ. Você lembra disso? Nossa senhora. Não, mas tem muito tempo, hein? Tem mais de 10 anos. Muito mais, muito mais. Aí depois, olha quanta evolução que nós tivemos. Nossa, o WhatsApp. Olha que rede social fantástica que ajuda. É uma evolução gigantesca, rápida, né? E as influências, né? De uma certa forma, de tudo, né? Até televisiva a gente fala, pensando nisso, mas rede social, Lelinha. Imagina, daqui 20 anos, será que vai ter influenciador digital? Ou será que vai ser tudo inteligência artificial? Nossa, e o meta? E hoje tá tudo no meta. Você consegue entender o meta? O metaverso? É, eu... É muito louco aquilo. Não, eu fiquei sabendo que você compra terreno, que você tem empresa. As empresas já estão fazendo outras empresas dentro do metaverso. É muito louco. Essa coisa do metaverso é muito louco. Daqui 20 anos nós vamos lembrar desse vídeo aqui. E a gente lá dentro do metaverso, falando com o nosso seguidor. Bom, eu tenho minhas dúvidas. Não é possível. Porque o mundo... Se a gente partir pra isso, eu acho que dá um podcast só pra falar de metaverso, né? Gente, pode trazer esse tema, porque pra mim é inimaginável. É, eu espero que não aconteça, né? Porque acaba o mundo real. Acaba o mundo real. Isso daqui já tá acabando? Não, no metaverso, eles têm até roupa pra pessoa colocar uma roupa sensitiva, que é pra poder sentir o toque do avatar. É muito... É muito bizarro. Sabe aqueles filmes loucos que assim... É, é muito louco. Eu falava, gente, tá acontecendo. É, é muito louco. Essa coisa da inteligência artificial é um universo, esse universo do metaverso. Realmente é uma coisa assim... Precisamos pensar, né, lógico, nisso. Mas vamos viver... Eu gosto de viver esse real. E falando de influência, quantas mensagens eu recebo das minhas seguidoras? Nossa, você me responde mesmo, né? Você fala quase todo mundo. Gente, mas como é que você faz pra responder a todo mundo? Você fica o dia inteiro no celular? Ó, eu não... Eu tenho um desespero. Quando eu vejo ali que tem um numerozinho ali nas mensagens, eu preciso abrir todas as mensagens. Eu mando áudio pras minhas seguidoras. Elas conversam comigo como grandes amigas. Gente, Mayara, eu assim... Mas é difícil demais fazer isso. Mas esse... É um pós-venda, né? É necessário. É, mas você fica o dia inteiro, né? É uma escravidão, né? Eu fico o dia inteiro. Eu fico o dia inteiro. Eu me sinto escrava, assim, das redes sociais. Você fica o dia inteiro no celular? O dia inteiro no celular. Agora, me fala uma coisa. Você... O teu negócio, o teu lance é Instagram. Instagram. Eu tenho Facebook também. Sim. São públicos muito diferentes. É? Eu mantenho os dois ali. Sim. E o TikTok? Não gosto. Não? Não. Por quê? Apesar de ser um grande... Eu não me vejo no TikTok. São conteúdos totalmente diferentes de Instagram, TikTok e Facebook. Eu vejo que é um público muito mais jovem. No TikTok? É. Eu não... Eu estou no TikTok, mas eu não gosto do TikTok. Mas você está lá? Estou lá. Lá era a Leone. Mas você publica lá? Tudo que... Eu replico o conteúdo... E é errado, tá? Eu replico o conteúdo de Instagram. Que é totalmente errado. Porque o conteúdo de TikTok é específico para TikTok. São coisas engraçadas. São memes. São coisas sem elaboração. Mas eu vou discordar de você no TikTok. É. É. O TikTok... Depende do que você segue. Primeiro, o TikTok... Você não precisa seguir ninguém para receber conteúdo. Sim. Né? É diferente. O lance do TikTok não é você ter muito seguidor. É outra praia. Mas o TikTok... Se você começa a seguir pessoas... Porque tem ali, por exemplo... Eu vou mencionar alguns que eu gosto. Você é consumidora desse conteúdo? Eu, na verdade... Quando eu tenho tempo... Porque, gente... Eu não consigo consumir nada. Nossa senhora. Eu, quando acaba meu dia... Eu preciso dormir. A bateria já está... Já está zerada. Mas eu, assim... Não posso dizer que eu sou uma consumidora. Mas consumo. Consumo. E o que eu noto no TikTok é assim... Como os vídeos são maiores... Então, por exemplo... Eu gosto. Eu gosto do Cortella. Eu gosto do conteúdo do Karnal. Eu gosto de filosofia. Eu gosto... Eu gosto do Ricardo Amorim. Pra falar de economia. Então, assim... São assuntos que não tem nada a ver com dancinha. Não tem nada a ver com... E é muito legal. Porque o TikTok é maior. Você está vendo como eu tenho preconceito? Olha só. É, é um preconceito. Porque, no início... Quando eu tinha... Eu não sou consumidora de TikTok. Apesar de eu estar na ferramenta... Eu não consumo o TikTok. Então... E o meu contexto... Quem faz TikTok e é influenciador... É sempre uma besteirinha. E eu sou muito chata nisso. É, eu não gosto dessas bobagens. Mas... Eu gosto muito de filosofia. Eu gosto muito dessa... Dessa área. Dessa área. As coisas de vibes. E... Eu gosto mais do TikTok do Instagram. Porque o Instagram... O limitador de um minuto nos rios... Tem um minuto e meio. Eu acho que hoje em dia... Noventa minutos. Não dá nada, assim. É só uma chamada, né? Pra te deixar com vontade de ver mais. E... O TikTok, não. Você está vendo como é público? Até nisso, a gente é nichado. Porque eu sou prática e rápida. Vídeos mais de um minuto e meio, eu não tenho paciência pra assistir. Mas o mercado é esse, tá? Todo mundo é assim. Todo mundo. É que eu, assim... Eu tenho uma outra maneira, um outro... Eu é que sou diferente. Todo mundo é assim. Agora, eu acho que tem coisas que você precisa de um pouquinho mais de tempo pra conseguir elaborar o raciocínio. Sim, com certeza. Mas no TikTok existe isso. Porque no TikTok, acho que tem vídeo até de nove minutos. Sim. Você consegue fazer como se fosse um reality ali. Tem muitos influenciadores que postam até a rotina do dia a dia. Porque os vídeos são mais longos. Você consegue fazer o acompanhamento. E tem os assuntos relevantes que, assim como você assiste, eu vou me atentar mais a isso. É, tem isso, assim... E pra mim, eu sou um produto da TV, tenho o TikTok, tenho o Instagram, tenho tudo. Mas o meu grande lance ainda é o YouTube, né? Porque eu acho que tem mais a ver com o meu trabalho. E você com o YouTube, como é que é a tua relação aí com a plataforma? Eu só utilizava o YouTube quando eu tinha programa de TV pra colocar os meus vídeos no ar pro meu cliente conseguir acessar. Então, essa é a minha relação com o YouTube. Eu também não sou consumidora de YouTube. Bom, então a conclusão que a gente chega, porque eu te perguntei tudo isso, porque também queria uma conclusão. É que, assim, cada plataforma, ela é única, ela é lixada. E é possível, então, focar só em uma. Com certeza. Você focou no Instagram. Porque se você é boa e tá legal e tá bacana no Instagram, você não tem que estar nas outras. Não precisa. Eu penso exatamente assim. É foco, né? Porque, imagina, cada plataforma tem sua particularidade. Então, se você for querer ser boa em todas, você não vai ser boa em nenhuma. É isso mesmo, né? E isso é pra vida. E essa é a vida de Layara Leone. Amei! Ficaríamos o dia inteiro aqui. Eu super toparia. Ficar aqui, ó, só papiando. Me chama mais vezes. Eu vou te chamar e eu vou te dizer mais. Ficou muito fiozinho solto aqui, que eu poderia dar continuidade. Mas a gente teria que ter um dia todo juntos, que seria uma delícia. E você volta, querida. Você volta porque foi muito bom. Obrigada por ter vindo pela tua presença. Eu te agradeço pelo convite. Viu? Parabéns pelo seu trabalho. Layara Leone no Instagram é sucesso, porque você é um sucesso. A sua alma é uma alma linda. Você traz para as suas redes sociais a verdadeira Layara... Nossa! Tem rolê aqui! É Layara Lelinha logo. É que foi uma mistura de Layara com Lelinha? Layara com Lelinha. É, precisa montar uma dupla. Mistura boa. Layara com Lelinha. Com Lelinha. Olha, olha os insights. Olha os insights. Eu vou fazer umas coisas juntas, que vai ser muito bom. Querida, obrigada de coração. Eu que agradeço por tudo. Quero agradecer e quero citar também a Dani, que a primeira vez que eu te vi... Antes de eu ter contato com você, eu fiz uma gravação no Absoluto, quando ela... Quando ainda era Absoluto Bar, hoje um centro de eventos. E a Dani falou assim, você precisa conhecer uma amiga, que ela é Lelinha. Então, assim, ela também ajudou a plantar essa sementinha. E aí conheci e foi sucesso. Ela é uma queridíssima, a Dani Aguiar. Muito, muito querida. Trabalho maravilhoso no Espaço de Eventos Absoluto. Que é lindíssimo lugar. Lindo. E é outra pessoa boa, generosa. Porque essa coisa de fazer pontes... Eu sempre digo o seguinte, Laiara. Pessoas boas trazem coisas boas. Sim. Pessoas ruins trazem coisas ruins. E a Dani é mais uma pessoa boa, que trouxe uma coisa muito boa para você. Ai, amei. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigada pelo convite, Lelinha. Parabéns pelo programa. Parabéns por esse projeto, que é incrível. E tudo que você faz dá certo, né, Lelinha? Porque faz com amor, porque faz com profissionalismo. E sucesso e vida longa, sempre. Amei. E muito suor, Laiara. Eu sei. Muita luta. Outra coisa que você sempre fala... Acho que isso daí estava até no seu WhatsApp. 99% de transpiração e 1% de inspiração. Exatamente. 99% transpiração e 1% inspiração. É muita luta. É sobre isso. Amei. Beijo, beijo. Beijo, plus. É isso aí. É mais um Lelinha Cast pra você. Nos acompanhe no nosso canal do YouTube, que tem todos os nossos podcasts no Spotify, nossos recortes nas redes sociais. E semana que vem tem podcast novo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho